Eu abro o programa de hoje falando a respeito de exportações de carnes, principalmente, primeiramente, falando de carne suína. Por quê? Porque esse mês de março teve um registro de 58.400 toneladas de carne suína exportadas. Uma queda frente a março do ano passado. Por outro lado, o primeiro trimestre acumulou uma alta de 1,6%. É o que a Agricultura BR vai mostrar a partir de agora, trazendo os dados que nós temos de acordo com a BPA, Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal. Olha aqui, nós temos aqui um volume exportado de carne suína mês de março, com uma queda de 5,6% comparado ao que acontecia no mesmo mês do ano passado. 54.800 toneladas, como eu havia dito, 5,6% de recuo. Em relação à receita, também uma queda para março. Receita 7,8% menor, 106.600.000 dólares. Agora, o que nos chama a atenção? Desse total, olha só, volume exportado, 13.030 toneladas foram para a China e 12.850 toneladas. Aqui é uma divisão que as instituições fazem, mas nós sabemos que todo esse cenário vai para a China mesmo. Então, você tem aqui uma situação de praticamente 50% de tudo que foi exportado de carne suína do Brasil no mês de março, indo para território chinês. Mas a notícia que nós destacamos é em relação ao primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre tem um registro de embarques acima de 151 mil toneladas e fica com uma carga 1,6% maior no volume quando comparado ao primeiro trimestre de 2018. Veja conosco aqui, são números em relação às exportações brasileiras, 157.500 toneladas exportadas, uma alta de 1,46% nesse primeiro trimestre de 2019. Destaque do Agricultura BR, neste momento aqui. Olha, um outro dado importante que nós trazemos é em relação à carne de frango, também apurado pela Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal. Vamos saber como é que foi o volume exportado de carne de frango. Agora, é o destaque do Agricultura BR. Nós trazemos aqui os números que, em março de 2018, tinham um efetivo de 376.200 toneladas, com um registro de queda para 340.500 toneladas. 9,5% de queda frente àquilo que acontecia no mesmo mês no ano passado. Portanto, recua o embarque de carne de frango no Brasil nesse último mês. Vamos ver agora como é que ficaram os dados em relação à receita da indústria frigorífica exportadora de carne de frango. Você tem aqui março de 2018, com faturamento de 589.100.000 dólares, enquanto que março teve, deste ano, 564.800.000 dólares, também recuando. Aí, um saldo 4,1% inferior, de acordo com os dados da ABPA.